Não adianta você dizer que eu te engano Você se engana, pois não te engano Não adianta comprar passagem nem dizer Que só sou seu na calada da noite Eu sei que a sua intenção é de fazer pressão Me matando de açoite Eu sei que a sua intenção é de fazer pressão Me matando de açoite Você tem direito e livre escolhas para decidir Você sabe, eu te amo demais, mas não posso assumir Lá em casa meus filhos menores precisam de mim E você que descida já se me quer mesmo assim Desde o início da nossa aventura eu te alertei E agora não venha com histórias de que te enganei Não exija que eu fuja da responsabilidade Que apesar de amar-te não ser do aleviandade Se você quiser ir embora Cantar interessa que o peito sem ti Eu vou te fazer uma festa Cantar interessa que o peito sem ti Se você quiser ir embora O momento exato é agora Se você quiser ficar comigo Como amante ou como amigo Fique aqui Se você tiver coragem Rasque logo essa passagem Faça-me sorrir Eu vou te fazer uma festa Cantar interessa que o peito sem ti Eu vou te fazer uma festa Que eu vou te fazer uma festa Cantar interessa que o peito sem ti